Atendendo aos amigos do canal Monarquia Livre que investem em criptomoedas, acabamos de criar na Odisse o canal Monarquia Livre Moedas. Nós faremos análises gráficas diárias sobre o mercado de criptomoedas. Estamos esperando o seu apoio e você compartilhar o nosso convite que estará na descrição desse vídeo para as pessoas entrarem no canal e nós começarmos a fazer as lives para você aprender a rastrear tendências de alta e de baixa e com certeza ser um investidor consciente. Agradeço a todos os monarquistas que gostaram da nossa iniciativa e que assistem as nossas lives do canal Monarquia Livre e viram que vale a pena aprender o mercado de criptomoedas, o mercado do futuro numa plataforma 100% criptomoedas Odisse.com Liberdade 100%